E aí galera, tubarão na área trazendo vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, estamos aqui na nossa base, olha a nossa caminhonete aqui toda destruída, mas olha o que tem dentro dela aí galera, cara top demais, o evento tá espetacular, esse evento provavelmente vai até o dia 31, no dia 1º, Acredito eu que acabe, isso acontece com todos os jogos né, quando tem eventos assim de Halloween, eles sempre fazem uma atualização meio louca, muito top, tô com o curandeiro aqui galera, vamos clicar aqui pra gente ver se tem alguma coisa aqui dentro da nossa, não tem nada, é só enfeite aí em cima mesmo da caminhonete aqui, vamos ver o curandeiro o que tem aqui pra gente aqui galera, mas antes, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar o vídeo com vocês e ver se o sininho tá marcado, beleza? E tá uma visitada no meu canal novo, o link vai ficar na descrição aí, conta com o apoio de todo mundo lá, vamos lá, vamos clicar aqui ó, vamos ver ó, precisa dessas paradas aí galera ó, a paradinha aqui, comer e assistir, não mudou nada não hein galera, não mudou nada não, não gostei não, mudou nada não, depois eu vejo essa parada aqui, galera, olha essas portas aqui cara, tem até um bagulho escrito aqui ó, que eu não sei ler essa parada aqui, não tô conseguindo enxergar direito, deixa no comentário aqui o que vocês acham aqui, que tá escrito aqui, help, não sei o que lá, parece tipo assim, acho que é isso galera, olha essa minha porta aqui de ferro cara, isso é coisa de outro planeta, olha a minha porta, top demais galera, top demais mesmo, muito linda, muito irada, várias abóboras aqui ó galera, várias abóboras, acrescentaram aqui na base, então isso aqui foi automático tá, dar uma passadinha aqui, rápido antes da gente invadir a nossa paradinha lá, fazer nossa gameplay aqui, ver se a gente acha alguma coisa, beleza? que eu tô com o evento do navio ali, a nossa bancada de armeira aqui ó, olha tomo com o projeto ali pronto ali, mudou nada, beleza, show de bola, olha isso galera, olha isso, top demais, ó, vamos lá na nossa horta lá, vocês terem uma ideia aí de como tá a nossa horta, cara, muito top mesmo, olha isso, a nossa horta galera, olha a nossa horta, vamos clicar aqui ó, é abóbora, rapaz, ah na verdade é abóbora, ficou no lugar da cenoura, entendeu galera, ficou no lugar da cenoura aqui, eu vou apertar aqui pra gente ver aqui ó, ah lá, beleza? top demais galera, top demais, vamos fazer o seguinte, vamos partir pra tudo com tudo aí, pros eventos aí, e vamos ver se mudou alguma coisa, beleza? já tô com aquele racha cuca né, que vocês se amarram né, olha aí, nossa armadilha aí galera, beleza, show de bola, vamos pegar nossa motoca aqui, rapaz, ficou muito linda mesmo, cara, imagina essa base aqui de noite cara, imagina essa base aqui de noite aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, eu acho que eu vou no evento que tem ali do navio, e vou numa floresta dessa daí hein galera, acho que eu vou fazer uma paradinha dessa daí, ela vai me trazer uma picareta de ferro, opa, opa, tá bugado aqui o nosso evento galera, olha isso, dois horários, que isso? um às vinte e três, um minuto, outro às vinte e três e trinta e sete, tem um evento na motoca ali galera, rapaz, gostei hein galera, gostei, gostei mesmo, vamos, vamos, vamos com tudo, eu vou entrar aqui em casa aqui, vou ver se eu vou naquele evento na motoca ali hein galera, naquele evento na motoca, vamos ver se a gente consegue, a tempo ali, falta um minuto e pouco, cara, acho que não vai dar tempo cara, porque essa porcaria aqui demora pra caraca pra ali aqui, rapaz, olha a lerdeza cara, olha a lerdeza aqui pra ali aqui ó, o evento da motoca aqui cara, a gente tem que pegar essa parada aqui, botar essa parada aqui, beleza, vamos jogar aqui no lugar do prato de cenoura, isso aqui no lugar do prato de cenoura, vamos jogar pra cá, vamos com a nossa mochila aqui, depois a gente come e bebe, tem três litros de água ali, beleza, show de bola, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó galera, vamos pegar essa AK-47 aqui, vamos pegar essa daqui, vamos pegar essa AK-47 aqui galera, vamos equipar aqui, beleza, show de bola, vamos no evento da motoqueira aqui ó, vamos jogar esse facão pra cá, eu acho galera, que eu não vou levar nada não, vou levar só esse facão morto aqui, beleza, e vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui no evento do motoqueira aqui, onde a gente consegue a tempo aqui pegar aquela parada lá, valeu, depois a gente vê o que a gente faz, é, depois eu vou na floresta, isso mesmo, depois eu vou na floresta, vamos caçar tudo que tem direito aí galera, hoje vai chover vídeo no canal hein, conta com a flor de geral aí, acompanhando o canal aí, todos os vídeos que vai chover vídeo no canal hoje, vamos tentar buscar todos os itens novos que aparecerem aqui nessa parada aqui, e vamos que vamos, caraca, evento da moto aqui, caraca, 35 segundos, show de bola, chegamos, galera, aqui não vai ter enrolação no evento da moto não, vou chegar, vou chegar, chegando, vocês que sabem como é que é o tubarão né, vamos lá, vamos com tudo, só não posso morrer aqui né, se eu morrer aqui depois eu volto e arrebento eles, problema que tá acabando esse segundo aí né galera, deixa no comentário aí o que vocês acharam de novo aí, se tem algum item novo ou não, beleza, o camarada tá esperando a gente aqui, a gente tá porra blindadão aqui, boladão, vamos lá parceiro, beleza, beleza, vamos lá, amanhã um salve aí, eu acho que eu vou matar esse cara aqui já, já matei ele, já caiu, já caiu um candama aqui ó, já veio os dois aqui ó, pronto, caiu os três aqui, não perdoei galera, pô, gastei, gastei parada pra caraca, vamos ver essa cenoura aqui, vamos ver o que acontece, ganha 15 de vida, vamos ver o pratinho aqui de cenoura aqui, ganhando 20, ah tá, cenoura ganha 15, o pratinho ganha 20, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, vamos ver, e a horda aqui galera, vai cair geral aqui, vai cair geral aqui, ih moleque, aí sim, tapeca todo mundo aí que aqui, ih, vamos pegar a parada dos caras aqui mané, vamos pegar a parada dos caras aqui, cadê, quero essa parada aqui, cadê, facão, eu tinha facão aqui galera, eu tinha facão aqui, dá pra matar esse escândalo aqui de boa aqui com o facão, vamos lá, show, ih moleque, aí sim, arranca a cabeça deles aí, ó, show, arranca a cabeça aqui, não dá pra pegar a gente aqui não galera, não dá não, vamos ver aqui, triturei o camarada aqui, olha caraca, ta fraquinho as paradas aqui hein galera, tem água aqui, show de bola, tem uma pistolinha aqui, vamos ver esse candango aqui, esse candango aqui tem com um bastão, aquelas roupas ali eu não vou pegar não galera, vou matar todo mundo aqui ó, show, show de bola, vamos ver se tem algum item maneiro lá naquela parada lá né galera, vamos ver se tem algum item maneiro naquela parada lá, show, ó, come aí, beleza, come aí, ih, essa cenoura aqui não vai dar conta não hein galera, come, come, come aí moleque, cara é muito zumbi, cara, é muito zumbi, vou ter que usar a arma daquele escândalo lá, aquelas arminhas no final, tá vendo galera, tá vendo, tá vendo, outra horda ali, vamos pegar a arma desse candango aqui, é bastão desse aqui, é uma glockzinha, vou meter o pé aqui ó, vou usar a glock galera, vou usar a glock, o glock tá mortinho também, isso aí ó, vamos nem esperar chegar galera, vamos nem esperar chegar, que aí a gente não toma dano ali dele ali, beleza, show, ó, ó, toma garoto, toma, bonito, bonito, tá ficando top, pega parada aqui moleque, vamos ver se tem, vou jogar esse kit pra cá galera, vou jogar esse kit pra cá, vamos lá, 100% lá, deve vir outra horda, não, vontade de rim já na hora da horda, é sacanagem galera, vamos ver se vem outra horda pra cá, vamos ver, vamos abrindo aqui, vamos abrindo aqui, vamos pegar essas paradas aqui, que tem desses zumbis aqui, que aí não atrapalha a gente, vamos ver, vamos abrir aqui, antes que a horda venha, ou, já matei três hordas né, vamos ver, vamos ver se a gente consegue aí de boa aí, caraca, nada de interessante no baú cara, que isso, que porcaria essa aqui mano, peguei do zumbi galera, serviram isso, caraca, cliquei aqui na moto aqui, pera aí, vamos lá, vamos com tudo, opa, caixote do vendedor, top demais, pega essa modificada aqui, essa pana aqui também é top, beleza, eu acho que não vem, dente de zumbi, dente de zumbi galera, que porcaria é essa malandro, dente de zumbi, que, olho de zumbi, ah moleque, aí não, aí o bagulho tá, que isso cara, aquela taba ali, eu não quero não, olho de zumbi malandro, aí não, vamos lá, vamos com tudo aqui, rapaz, caraca, top, agora foi bonito hein galera, agora foi bonito, vamos beber essa água aqui logo, a horda não vem não né, vamos dar um mijão aqui na moto, aqui do camarada lá, pra ver se porra dá uma lavada ali, que ela tá na moto azul né, caraca, olho de zumbi galera, não, que isso, vamos lá, vamos lá, vamos esvaziar essa parada aqui ó, beleza, vamos pegar combustível aqui, show, ih moleque, rapaz, combustível pra caramba, vamos ver essa outra moto aqui, que tem alguma coisa pra gente, tem que esvaziar ela, não deu pra esvaziar não hein galera, não deu pra esvaziar não, vamos ver aqui, tem umas paradas aqui de zumbi aqui, caraca malandro, cérebro de zumbi malandro, que isso cara, rapaz, outro, dá pra botar junto, dá, dá pra botar junto, galera, mais, cara, mitou, mitou nessa atualização, cara, mitou mesmo, olha isso, que isso, esse veio com gorda, caraca não, pirei, pirei mesmo, show, acabou aqui, tem esse daqui ó, agora tem um escandango ali, vamos pegar aqui do escandango aqui ó, pô, essa parada que eu pego, essa parada que eu pego, essa comida que eu pego, show, é, vamos ver, vamos ver o outro aqui, vamos ver o outro aqui ó, isso aqui, pô, essas roupas fedidas eu não vou pegar não, essas roupas, a roda eu vou pegar cara, não sei cara, roda vocês sabem que, pode ser que apareça alguma coisa com o negócio de roda ó, corretão aqui, sinistrão, uma tinta aqui, essas roupas aqui cara, essas roupas, dá pra fazer aquelas outras roupas né, mas vamos lá, vamos lá, pega essas paradas aqui de zumbi aqui galera, caraca, muito top galera, muito top mesmo, faço nem ideia pra que que vai servir essas desgraças aqui cara, deixa no comentário aí, vocês que já pegaram essas paradas aí, vocês que tem muita gente jogando direto, rapaz, olha isso cara, que massa, vamos ver a frutinha se mudou alguma coisa na fruta, vamos ver, inventário lotado né galera, inventário lotado, vou jogar esse facão aqui fora, não vai me servir mesmo, vamos ver aqui ó, frutinha acho que não mudou nada não, não mudou nada não, vamos comer ela, vamos comer ela daqui, beleza, show, vou jogar a corrada fora, e vamos lá, vamos com tudo aqui ó, álcool pra caramba cara, mas álcool nem tá usando álcool, vamos ver o que a gente joga aqui na nossa motoca aqui galera, vamos ver o que a gente joga nessa motoca aqui, vou jogar essa parada aqui, vou jogar essa Glock modificada, e galera, vou jogar esse combustível aqui, o que que a gente joga, cara essa roda aqui eu vou jogar fora cara, tem muita coisa de roda cara, vamos ver o que que a gente joga aqui, vou jogar esse pano pra cá hein galera, esse pano aqui é bom, que a gente precisa né, olha isso cara, olha isso que top, dá até pra fazer uma capa louca aqui, com essa parada aqui, beleza, vamos lá galera, vamos fazer o seguinte, vamos invadir a, uma pedreirazinha ali, que nós já pegamos a parada, se ficou alguma coisa pra trás aí galera, não vi, não vi, vocês falam que tubarão deixa tudo pra trás aí, não se percebe essas paradas, vamos na floresta aqui nível 2, vamos na nível 2 aqui, a gente vê o que a gente consegue aqui na nível 2 aqui, eu tenho que trocar ali, vou botar o, o facão aqui no lugar dessa Glockzinha aqui, cara, essa Glockzinha aqui, vamos rei, tem esse evento aqui, beleza, tem o evento do navio, eu vou depois lá no evento do navio, beleza, vamos aqui na floresta nível 2 aqui, vamos botar um dirigir aqui rapidão, eu podia ter gastado energia né cara, dei mole pra gente poder ver se vem outros eventos, evento da caixa, alguma coisa desse tipo, mas você viu que o evento do motoqueiro é top hein galera, o evento do motoqueiro foi massa demais, vamos lá galera, vamos com tudo que, aqui nós é insano, aqui nós é carne de pescoço mesmo, e vamos lá, vamos lá que, chegamos aqui, beleza, show, tô com o facão, tô com essa armadura aqui top aqui, vamos aqui, vamos beirando aqui as paradinhas aqui, que vai vir de verdinha aqui, só, aqui a gente só dá uma volta só hein galera, pega a pedra aí, a gente vai pegar a pedra, que eu vou fazer as paradas, pega a madeira, beleza, vamos pegar essas frutinhas aqui, que a gente não gasta comida nossa né cara, muita coisa, essa inteligência, o lobo nem viu a gente cara, o lobo nem viu a gente, olha isso, vamos ver se tem coisa diferente aqui, será que tem alguma coisa diferente no lobo galera, sei que no zumbi veio né, parada diferente aí, vamos ver, vamos ver, pega aí cara, zumbi pra caracalinha galera, viu, pedra, show, aí sim, isso tudo aqui de pedra aqui é nosso aqui ó, já veio um zumbi verdinho aqui ó, tá cuspindo a gente, uma, duas, três, não vai dar tempo de cuspir, vamos ver que vem nele, porra, vê esse pano aqui galera, não veio parada diferente não, vamos lá, a quantidade de pedra que eu peguei aqui galera, nem precisa, de a gente fazer uma picareta, porque a gente consegue construir as duas paradinhas aqui, vamos ver esse baúzinho aqui galera, vamos ver esse baúzinho aqui ó, tá aqui ó ele, tá aqui, tá aqui, beleza, vamos abrir ele aqui, vamos ver se vem coisa boa aqui nesse baú aqui, e vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo, é galera, veio parada de comida, eu vou jogar essa tinta pra cá, vou jogar o álcool pra cá, a gente tá ligado que vai ficar ali hein galera, beleza, tá ligado que vai ficar ali as paradas ali, beleza, a roupa eu vou deixar aqui, vou jogar o álcool pra cá, vamos deixar a comida aqui, vou jogar essa pistolinha pra cá, beleza, beleza, por enquanto vamos assim ó, por enquanto vamos assim, depois a gente vai ler pra meio que ele, vamos pegar esse zumbi que tá vindo pra cá, tá vindo o zumbi pra cá, caraca floresta que tá sinistra mano, tá top, mas vamos lá, na intenção aqui na verdade neném, pegar as paradas aqui né, pegar as paradas do zumbi cara, a verdade é essa, ó, veio um correndo atrás da gente aqui, beleza, show, uma, duas, vamos dar uma voltinha aqui, tá dando uma travadinha aqui, não sei se é impressão minha, opa, pegou uma paradinha aqui, e ali, ali tem um bootzinho aí ó galera, ó, olha isso, veio com um martelinho, tomou, tomou, será que o boot tem alguma coisa interessante pra gente aí galera, tem nada interessante pra gente, nada mesmo, depois a gente pega essa parada dele aí, vamos começar, vamos começar a lata aqui galera, vamos começar a lata aqui, vou jogar essa parada aqui fora aqui, pelo menos vai abrir mais espaço galera, vai abrir mais espaço, vamos esperar, vamos esperar aqui, vai que a gente ache alguma coisa aqui, beleza, vamos devagarinho, quero ver as paradas de cemitério que falaram que ia ter aqui né, vamos pegar essas paradas aqui, show, ó, moleque, aí sim, na hora se precisar, se tiver, não sei se a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, pra pegar a parada do cemitério aí, mas vamos lá, vamos lá, deve ter alguma coisa pra meiuca né, quando chegar na moto a gente parte pra meiuca ali, e sai sapecando todo mundo, ele sai sapecando todo mundo, que aqui nós é, é carne de pescoço mesmo, galera, ficou muito linda, muito linda mesmo, então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, a nossa moto tá aqui, beleza, vamos pra meiuca, vamos pegar o que fica andando aqui por trás aqui galera, é o lobo, é o lobo mau, show, vamos ver que vem dele aí, show, ó, vem, vai querer cuspir na gente, uma, duas, três, não dá tempo, o facão é muito rápido galera, o facão é muito rápido, um cigarrinho aí, beleza, show, vamos ver o lobo, o lobo não vê nada, nada de interessante no lobo não, tomo 100%, vamos pegar esse outro aqui por trás aqui ó, que aí já vai vir o gordão, se vier o gordão a gente já sapeca ele ó, aí ele veio, beleza, vamos esperar o gordão pra cá, que aqui a gente tem um espaçozinho pra correr do pulo dele, show, beleza, haha moleque, caraca malandro, olho de zumbi cara, olho de zumbi, vamos ver o que vem nesse zumbizão aqui, veio o dente mano, veio o dente do zumbi, galera, que que é isso rapaz, que que é isso, muito top, ó, vem, vem um, outro boot galera, outro boot já era, vai cair aqui pra gente com facão, caiu, caiu de joelho, olha isso galera ó, boa, boa, essa paradinha aqui é top, depois a gente pega nele aí, vamos comer essa parada aqui, vamos comer essa cenoura aqui, show, ficamos full, ficamos full não, ficamos full não, mais duas aí, show de bola, vamos pegar essa parada, depois a gente pega esses boots que vão ficar aí hein galera, valeu, vamos lá, pega esses zumbi aí, show, eu quero esses itens de, olho, isso aí moleque, isso aí ó, vamos pegar aqui ó, ele veio aqui na gente aqui, beleza, deixa eu chegar aqui pertinho, a gente vai pegar outro por trás aí ó, beleza, não veio nada, vamos ver que vem naquele baú, o baú tinha que vir umas coisas top no baú né, é, o baúzinho ali pertinho ali, arrancamos com o curuco dele, arrancamos com o curuco dele, bonito cara, bonito mesmo, corda não quero, vou jogar essa corda pra cá, show, show de bola, até agora não vi nada diferente aqui de, bagulho de cemitério hein galera, não vi parada de cemitério não hein, pô nada aqui, vamos pegar essa parada aqui, show, vou pegar logo de frente logo esses caras aqui cara, pra gente não perder muito tempo, valeu galera, comida a gente tem a roda aqui ó, não, deixa ali ó, tem outro baúzinho ali, vamos lá, vamos com tudo, abrir essa mochilinha aqui, eu vou direto nele daí, não vou no sapatinho não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande aqui, mas vamos lá galera, vamos lá, show de bola, opa, mais comida aqui pra gente aqui, vamos pegar esse candango aqui ó, beleza, moleque, aí sim, aí sim, beleza, show, outro dente, outro dente, que porra, opa, ih galera, a gente precisa de pá hein, a gente precisa de pá hein, olha isso, caraca, vamos pegar essa barada aqui, pra deixar tudo limpinho aqui galera, pra deixar tudo limpinho aqui, galera, a gente precisa de pá, olha isso, que lindo Orlando, que lindo, vira pra cá cara, vira pra cá, top demais, top demais, a gente precisa de pá pra poder fazer essa parada aqui hein, vamos abrir esse baú aqui ó, vem um candango ali, ih, com tocha é, com tocha, vamos lá, show, já era, cai aqui otário, caiu, pega e abre esse baú aí, depois pega, então galera, vamos fazer pá pra poder invadir essa parada aí hein, vamos fazer pá, água, a gente precisa de água, vamos usar aqui, show, ei, sai pra lá Lourdes, sai pra lá, vamos, tocha não vou querer, cara, não vem nada de bom nesse reboot cara, só vem aqui pra tirar a vida da gente, beleza, elimina essa parada aqui, show, elimina isso aqui também, tamo bonito na fita hein galera, tamo bonito na fita, vamos pegar esse outro zumbi aqui ó galera, beleza, show de bola, vamos lá pelo outro cachote aí, vou encerrar o vídeo hein galera, vou encerrar o vídeo, que a gente tem que buscar nossa pá aí, e eu tenho que ir no evento do, olha isso rapaz, top, top, é que pegamos aqui, valeu, eu tenho que ir no evento do navio lá, pra gente ver como é que ficou lá, e depois a gente vai cavar, vamos cavar, valeu, tamo junto, abração, fui!